Quer aprender a deixar uma sangria nas suas caixinhas personalizadas? Então faz o seguinte cara, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou ensinar você aqui a fazer uma sangria. E o que é a sangria? É você colocar um fundo no seu projeto. Por exemplo, eu estou com essa caixinha bala aqui e aí eu preciso colocar um fundo. Depois se eu quiser eu coloco os elementos pra fazer a composição total da minha caixa. Mas pra que eu possa colocar um fundo, é importante que você faça uma sangria. Ou seja, você vai fazer o fundo um pouquinho maior do que o seu gabarito. Bom também, sabendo disso, você vai ter que fazer o seguinte. Já estou com o gabarito aberto, eu vou só diminuir um pouquinho ele aqui, só um pouquinho. Porque eu vou ter que dar uma sangria nele. E aí se eu der a sangria daquele tamanho, vai passar aqui do tamanho da minha área disponível do Estúdio Silhouette. Tá certo? E aí vai dar problema na hora da impressão. Portanto, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é simplesmente selecionar o objeto e selecionar aqui, ó, desagrupar. Desagrupando, você tem aqui, ó, contorno externo. Ok? Porque se você fizer com ele todo junto, você vai ter problema. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, no deslocar. Se eu clicar aqui, ó, ele vai deslocar todo mundo, até internamente. Olha só. Detonou o projeto. Não é isso que a gente quer, tá certo? Portanto, depois que você desagrupa, você vai clicar na linha aqui, que é o contorno de fora. Olha só. É o contorno de fora. E aí eu clico em deslocar. Simples assim. Significa o quê? Que eu criei um deslocamento, tá certo? De dois milímetros. E simplesmente agora, eu vou colocar um fundo na parte da sangria. Ou seja, nesse deslocamento que eu fiz. Só que pra que não dê problema aqui, pra você fazer o layout, né? O fundo. Eu vou tirar esse contorno, ou seja, esse deslocamento que eu fiz. E vou colocar aqui fora. E aqui meu projeto tá certinho, tá bom? Bom também. Agora eu vou selecionar aqui um fundo qualquer. Vou selecionar o menu arquivo, mesclar. E aí eu vou pegar, por exemplo, esse aqui e clico em OK. Ele vai vir muito grande. Eu vou clicar nele e vou diminuir aqui sem problema nenhum. Olha só. É uma estampa aqui em alta resolução. Prontinho. Você tem que deixar ele maior que o seu projeto, tá certo? Bom também. Então eu vou trazer ele pra cá, ó. Ele ficou por cima daquele meu contorno. Clica com o botão direito do mouse. E vem aqui, ó. Enviar pra trás pra que você possa enxergar. Feito isso, você seleciona os dois objetos. E vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, ó. Nessa janela. Modificar. E vai clicar aqui em recortar. Olha só que show de bola. Já está pronto aqui, ó. A nossa sangria. Mas, pra isso, eu tenho que trazer aqui pra minha área de trabalho. Então eu vou clicar aqui, ó. E vou segurar a tecla Shift. E vou selecionar esses dois. Ou seja, eu tô pegando esse aqui. Tá certo? Que já era o correto. E vou simplesmente segurar a tecla Shift. E clicar nesse que eu fiz aqui. O deslocamento. Aí eu venho aqui na janela. Simplesmente de transformar. Clico aqui, ó. Horizontal. E vertical. Mas Alex, ele ficou aqui pra fora. Aí você clica aqui, ó. Centro. Simples assim. Terminou? Não. Vou dar um zoom aqui, ó. Por quê? Porque acabou escondendo as outras linhas aqui. Do meu projeto todo. Então, simplesmente, você clica com o botão direito do mouse. E vem aqui, ó. Enviar para trás. Pronto. Terminei. Se eu quiser fazer uma caixinha só desse jeito. Com essa textura que eu escolhi. É só eu mandar imprimir. Porque já está com as marcas de registro. Olha só. Já está com as marcas de registro. Você vai imprimir detalhes. Se você quiser assim, né? Só com essa textura. Se você quiser, você coloca aqui um nome. Você vai na ferramenta texto. Aí você pode importar, de repente, uma galinha pintadinha. Enfim. O tema que você quiser fazer. Beleza? Então, o que eu vou fazer, ó. Vou só dar um zoom. Só pra você verificar, ó. Que ficou certinho, ó. Olha só. Então, a minha silhuete vai começar a cortar nesses pontilhados, que é o vinco. E vai fazer o recorte aqui, ó. E aí, isso aqui, ó. Que está pra fora. Que é exatamente a nossa sangria. Então, a gente precisa deixar uma sangria. Porque se der algum probleminha na hora do corte. A gente tem aqui de sobra. Digamos assim, uma pequena falha de sobra. Pra não dar problema no projeto. Entendeu? Bom também. Porque se você deixar justinho. Se der um probleminha na silhuete. Aí, vai desandar o seu trabalho. Gostou desse vídeo? Se você não está inscrito nesse canal. Já se inscreve, cara. E o mais interessante é você interagir. Coloca aqui nos comentários. No YouTube. Pra que eu possa realmente visualizar a sua dúvida. Caso você tenha, né. Poxa, Alex. Eu trabalho aqui com estudo silhuete. Tô com uma dúvida. Então, vem aqui pro nosso canal. Se você estiver assistindo, por exemplo, no Facebook. Vai lá no nosso canal do YouTube. Comunidade Web. Pega essa videoaula aqui. E aí, simplesmente, você comenta lá. Aí, eu vou visualizar. Já deixa um curtir. E se você não está inscrito, cara. Já se inscreve. Sabe por quê? Tem vídeo todos os dias. Mais de 300 videoaulas aqui de Corel Photoshop. Tá certo? Sublimação. Silhuete. Dicas de empreender. Muita coisa. É vídeo todos os dias. Beleza? E se você precisa de produtos pra sublimação, ó. Já vem o Merchan do Titio. Olha lá. Loja.comunidadeweb.com.br. Cara. Preciso pagar o leitinho das crianças. Bom também. Vários produtos aqui pra sublimação, tinta, foil. Pra você que trabalha com a silhuete e quer estampar uma camiseta, boné, almofada. Você vai precisar do quê? De filmes de recorte, cara. Exatamente isso. Filmes de recorte. E nós temos aqui. Beleza? E aí, se você quer treinamento, ó. Comunidadeweb.com.br. Olha só. Vai entrar aqui. Temos os cursos presenciais. E também os cursos online, ó. Photoshop, Transfer, Corel Draw, Silhuete e Sublimação. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. E uma coisa que eu sempre falo aqui, ó. Olha só. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. E vou deixar quatro vídeos de silhuete aqui que eu já fiz. Caso você não tenha assistido, ó. Está aparecendo agora pra você aí na tela. Até mais!